A internet mudou radicalmente o hábito de milhares de pessoas ao redor do mundo todo. Hoje é possível entrar na rede para mandar mensagens, fazer transações bucárias, pesquisas, compras, uma infinidade de coisas. É possível inclusive jogar videogame contra adversários que estão a quilômetros de distância. Muita gente faz amigos pela internet. É uma prática comum, mas muito arriscada, porque na maioria das vezes não sabemos ao certo que tipo de pessoa está falando com a gente do outro lado. Por isso, se você gosta de amizades virtuais, cuidado para não ser a próxima vítima do ladrão de órgãos. Não tem jeito, não ganho uma de você. Questão de treino, pratico todo dia. Eu também, mas você é o melhor jogador que eu já conheci. Vamos mais uma? Pode ser, sua mãe não fica brava não? Geralmente fica, mas meus pais não estão aqui hoje. Você está sozinho em casa? Estou. E cadê seus pais? Só falo de uma manhã. Te deixaram sozinho? O que tem? Eu não sou nenhum bebê? Eu sei disso. Então, vamos começar outra partida? Quer conhecer um outro jogo? Eu mesmo o projetei. Sério? Você projeta jogos? Sim. Entra nesse link que eu mandei para você. Está demorando para entrar. Que jogo é esse? É a tela inicial. Não tira o olho dela e fica olhando para ela. Você vai ver que legal. O link que Leandro acessa não é um jogo. Na verdade, é um programa desenvolvido pelo ladrão de órgãos para capturar suas vítimas. O endereço de Leandro aparece em um mapa na casa do Facínora. Ao mesmo tempo, a tela hipnótica faz Leandro perder a consciência. Com frieza, o ladrão de órgãos coloca seu material cirúrgico dentro de uma maleza. Junto dos instrumentos cotantes, ele leva também uma pequena geladeira portátil. Agora, o ladrão de órgãos está pronto para atacar. Sob efeito de hipnose, Leandro não percebe quando o ladrão de órgãos invade sua casa. Em poucos minutos, terá perdido um dos seus rios. Sua vida nunca mais será como antes. No dia seguinte, Leandro acorda dentro de uma banheira cheia de cubos de gelo. Seu corpo está gelado. Ele está quase morrendo de frio. Ele foi vítima de uma trama sinistra. Na mesma manhã, o policial Luiz Donato se despede da família para ir ao trabalho. Se você voltar, eu só não vou voltar mais em casa, tá? Vai ficar bem sem a mamãe? Claro, só só dois dias. Não, eu tenho medo, amor. Fazer esse congresso não tem jeito. Mesmo se eu tiver que trabalhar à noite, eu passo para ver se está tudo bem. Ah, mas vocês dois podem parar de se preocupar, porque eu sei que cuidar. E pelo que eu sei, você vai ter que viajar toda hora. Não, isso é verdade, amor. Esse meu novo emprego, infelizmente, eu tenho que fazer essas viagens. Vem cana, mãe, eu vou ficar ótima. Nossa filhinha vai ficar boa. Eu tenho que trabalhar, deixa eu ir agora, ficar com Deus, tá bom? Cuidado, tá, amor? Cuidado. Tchau. Em poucas horas, o policial Donato vai assumir uma investigação que mudará o rumo da sua vida. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei mais com quem falar. Gente, calma, fique tranquilo, nós vamos tomar uma providência. Hoje. Vamos fazer de tudo para encontrar ele. Vamos, fica cuidado, filho. Bom, eu agradeço, então. Qualquer coisa, me lê que eu vou estar esperando. Tudo bem. E aí, Donato? E aí, doutor? O que está acontecendo? Mais um caso aí de roubo de órgãos. Um especialista trabalhando na nossa área, Donato. Pela semelhança dos casos. Eu já te falei que não quero você sentar na minha mesa, Donato. Que mania! Já entendi, doutor. Está passando a bola para mim, né? Exatamente. Eu quero você 24 horas nesse caso, entendeu? Precisamos saber como ele escolhe suas vítimas. Isso é muito importante. E o que a perícia levantou até agora? O garoto foi encontrado sem um rim na banheira de casa. Os pais têm viajado, não tem pista nenhuma, não tem digital, não tem nada. Nada, 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 a não ser o sangue do garoto. O segundo garoto estava em frente do computador, o andador venceu, e quando veio acordar, estava na banheira quase congelando. Tinha sinal de arrombamento? Tinha. O louco, esse meliante aí, entrou pela cozinha usando um pé de cabra. Mas isso não descarta a possibilidade de ser uma pessoa conhecida. Mais alguma coisa, doutor? Não sei. Os computadores da família estão aí, está certo? Para a perícia. Dá uma olhada lá, checa lá o resultado. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver se tem alguma coisa de internet aí no meio, está certo? Ok, doutor. Espera aí, espera aí. Cuidado, Leonardo. Cuidado, que ele é um especialista e é muito perigoso, hein? Não deixa vazar nada. Se vazar alguma coisa, vai ficar mais difícil. Outra coisa, isso aqui é um dossiê. Tem algumas fotos aqui de alguns suspeitos. E o quanto já foi investigado aí, diferente ao caso? Qualquer doutor. Muita calma e muito cuidado. Qualquer doutor. Até mais. Boa sorte. Obrigado. Enquanto a polícia procura pistas para identificar o maníaco, o ladrão de órgãos continua fazendo vítimas na internet. Oi. Você quer que eu fico te esperando aqui dentro de casa, Leita? Não, não vou te deixar esperando. Tô saindo daqui agora. Mas o que que eu faço, enquanto você não chega? Faz assim. Tem um link na internet que você pode acessar do seu celular. Assim, se eu me atrasar, você se extrai um pouco. Não, eu só posso estar ficando louca de topar uma coisa dessa com quem eu nem conheço direito, né? Justamente por isso que a gente vai se encontrar. Pra gente se conhecer melhor. Tá bom, mas isso não demora, porque eu fico meio apavorada de ficar sozinha dentro do carro. Fica tranquila, que eu vou chegar junto com você. Tá, então vem logo. Link de celular. Que bobagem. O fato da moça não acessar o link da internet complica as coisas para o ladrão de órgãos. Ao contrário das outras vítimas, ela não foi pilotizada pelas imagens do site do criminoso. O ladrão de órgãos precisa pensar numa alternativa para dominar. que bobagem. É você? Ai, que bom que você chegou. Nossa, que demora. Estou ficando assustada de ficar sozinha. Fica tranquila. Agora não vai demorar. Na delegacia, saiu o resultado da perícia feita no computador da primeira vítima. O menino Leandro... Você vê esse link? É uma tela hipnótica. Com certeza foi a última coisa que a vítima viu antes do crime. Eu vou aceitar uma ideia. Quando eu cheguei de manhã, eu nem vi. O assistente estava aqui, ó. Ele estava pagado. A hora que eu olhei na tela, eu só vi o negócio rodando, rodando, rodando. Não deu nem pra descobrir a origem da página. Ele é muito esperto. Cada vez que você acessa, dá um endereço diferente. A última que eu acessei foi uma cidade da Venezuela. Meu Deus. Isso está mais complicado do que imaginava. Eu vi que isso é só o começo. Perolim que não vai dar pra pegar esse cara. Ele é muito esperto. Por semanas, Donato junta as peças de um complicado quebra-cabeças. As pistas nunca apontam para o verdadeiro culpado pelos crimes que cada vez mais assustam os moradores da cidade. Perito da polícia finalmente rastreia o endereço do assassino e informa Donato. Hum, agora eu sei onde você mora. Dessa vez eu te pego. O que Donato não sabe é que o ladrão de órgãos já tem mais uma vítima na mira. Quer dizer, então, que seus pais foram viajar? Sou minha mãe. Meu pai está em casa, mas já vai sair. E você? Não tem medo de ficar sozinha? Medo do quê? Amanda, posso entrar? Entra, pai. Entra, pai. Oi, tudo bem? Tá falando com alguém? É um conhecido aqui. Cuidado com quem você fala na internet, hein? Eu sei, pai. Eu sou filha de policial, esqueceu? Pode deixar que eu não dê o endereço, o telefone, nem diga onde estuda. Eu vou sair, tá? Levantar o endereço de um suspeito e eu vou ter que checar. Tudo bem, daqui a pouco eu vou dormir. Tá bom, fica com Deus. Beijo. Te amo. Se curta. Tá, você também. Tchau. Pronto, ele já foi. Mas por que eu não te vejo? Minha webcam quebrou, mas você vai me conhecer. Você disse que tinha um link que queria que eu visse? Por pouco, Donato não chega a tempo de pegar o ladrão de órgãos em sua própria casa. Parece que não tem ninguém. Eu tenho mandado, vamos entrar. Vou te pegar. Vou te pegar. Enquanto Donato revista o quartel-general do criminoso, o ladrão de órgãos se prepara para atacar. Tá limpo, tá limpo. Não tem ninguém na casa. Vamos procurar a prova enquanto isso. Agora. Puta tudo. Esse animal vai ter uma surpresa por voltar para a casa hoje. Capitão. O que? Deve ser nesse mapa que queria localizar as vítimas, ó. O interesse da minha casa. Desesperado, o policial Donato entende que não tem muito tempo se quiser salvar a vida da sua filha. Vamos lá. Vai me largar aqui, caramba. Cada minuto é a diferença entre a vida e a morte para Amanda. Abre, caramba. Abre, caramba. Abre, caramba. Abre, caramba. Abre, caramba. Abre, caramba. Se você costuma usar o computador para conversar com desconhecidos, lembre-se que uma hora você pode se tornar mais uma vítima do ladrão de órgãos.